O carvão foi utilizado há milhares de anos pelas culturas indígenas da Amazônia para aumentar a fertilidade da terra cultivada. Chamam-lhe terra preta de índio. Ecochar é a versão moderna e melhorada deste processo ancestral que resulta num solo mais escuro, mais rico em nutrientes e com mais micro-organismos. Devido à sua estrutura porosa, Ecochar retém os nutrientes, evitando que sejam levados pela chuva. Retém também a água, diminuindo a necessidade de rega e aumentando o rendimento do solo entre 20% a 200%. Ecochar não é um fertilizante, mas sim um reestruturador do solo e só precisa de ser aplicado uma vez. É uma mais-valia fundamental não só em grandes áreas agrícolas, mas também em pequenas hortas e até nas plantas lá de casa. Ecochar é produzido com tecnologia portuguesa e do século XXI, mas as vantagens não ficam por aqui. Sendo maioritariamente constituído por carbono, ao ser aplicado no solo ajuda a diminuir a quantidade de dióxido de carbono no ar. Assim, por cada quilo de Ecochar aplicado na terra, estamos a retirar da atmosfera 3,5 kg de CO2. É um ciclo, carbon negative. Através da utilização de Ecochar na agricultura, será possível sequestrar do ar quantidades significativas de CO2, o que constitui um avanço muito importante no combate à poluição e na diminuição do efeito de estufa. Ecochar, para uma terra mais saudável. Ecochar, para uma terra mais saudável, é possível verels que o77 tem a criação do espeluzio de perception. Daquiragem, sadly, o pessoal tem ansiedade suficiente e tem muitas espeluzio de segurança. Obrigado.